Jó reconhece o seguinte, as minhas palavras foram precipitadas. Em capítulos anteriores, Jó fala da angústia pela qual ele passa e lamenta o dia em que nasceu. Aqui no texto, nós entendemos que Jó havia falado precipitadamente, sem pesar ou sem julgar as suas afirmações. No desespero, ele duvida de sua própria existência. Eu posso imaginar que alguma vez na vida, ou algumas vezes, você já disse palavras precipitadas das quais depois se arrependeu. Eu também já fiz afirmações de modo precipitado, de modo apressado, e não foi bom. Assim como Jó, nós todos devemos reconhecer o nosso erro e tratar de corrigir a nossa postura. Reconhecer o equívoco é próprio de pessoas que estão no caminho da maturidade. Vamos orar? Querido Pai, neste dia, por favor, dá-nos sabedoria para usar as palavras de modo certo, para não falar de modo precipitado, mas sim de modo pensado. Pedimos essa bênção. Em nome de Jesus. Amém.